para vocês entenderem como que eu avalio os indicadores. Então, por que a gente faz terapia de vaca seca? Por que a gente faz antibiótico na terapia de vaca seca? Buscando curar infecções pré-existentes, tratar aquelas vacas de CCS alta que nós não tratamos na lactação, a não ser que seja um agente que justifique, que normalmente vai ser o agalate. Então, na lactação a gente não trata. Então, na secagem é a chance que a gente tem de, de fato, curar esse animal. Além disso, a secagem também previne novas infecções no período seco, porque o período mais crítico na lactação do animal é os 15 dias após a secagem, que o leite fica represado e ele não tem ordem, e aí então aumenta o risco de infecção e os primeiros 15 dias após o parto, que também é um período desafiador de balanço energético negativo, de um animal que não estava produzindo e passa a produzir, não está comendo bem. Então, é um período também desafiador. E aí, se a gente conseguir prevenir essas infecções com esse antibiótico, também é muito bom. Então, o objetivo final é isso, e associado normalmente ao selante, o antibiótico e ao selante. E como que a gente mensura essa eficiência, que é o objetivo daqui? A gente faz a análise do percentual de animais que pariram, então, na primeira análise pós-parto, 30 dias após o parto, qual é a CCS desse animal, e compara com a situação dela antes de secar. Então, se ela estava com a CCS alta e pariu com a CCS baixa, ela vai ser curada. Se ela estava com a CCS alta antes de secar e continuou alta, ela foi crônica. Significa que o medicamento não foi eficiente na secagem, na cura dessa infecção que existia. E aí, gente, não é só o medicamento que é o responsável também por isso, não. Depende do agente, depende da condição imunológica, da saúde. A gente coloca a eficiência da terapia de vacas secas, mas é o processo de secagem como um todo. Aí secou a vaca e soltou no barro. Então, assim, tem outras influências também. Que principalmente o animal que estava com a CCS baixa e pariu com a CCS alta, infectou. Ah, mas então o medicamento não foi eficiente. Tem esse fator e tem o fator de onde ela estava, de onde o animal ficou. Que aí, às vezes, você não vai julgar só pelo medicamento. Então, é o processo como um todo. A referência, o ideal é que 80% dos animais venham a parir com a CCS abaixo de 200. E aí, aqui, gente, é básico, mas é bom falar, é só vaca de segunda que dê pra frente, né? Primeiro.